A TITULADA A TITULADA A TITULADA A TITULADA Páldrúo 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 Póral Páldrúo Páldrúo Mérifil Páldrúo Páldrúo Bem, galera, eu tô a tempo A BC, BC Póltava de bola Póltava de bola Olha o perigo Póltava de bola Póltava de bola Póltava de bola O cara marca assim, joga fácil De frente para o gol, ele é sinistro Falcira com o meu no replay Santa Graça Viz jogador Que jogo amigo, haja coração Toca no comando Olha o perigo Vai, 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 olha aí, pensava agora Santa Graça Para o gol Tira de qualquer maneira Que golaço Que golaço Que belo gol Que tiro Confira com o meu no replay Cardoro Vai, 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 olha aí, pensava agora Santa Graça Ele é muito rápido, segura, o que eu quero ver? Fora Pedro Pedro Ele é um gol Ele é um gol Ele é um gol Cintana Cardoro Galna Cardoro Caldoro Alba Nenga Kintara Olha o Pico Que golaço, incrível Ele pode 3 a 0 Confira comigo no replay Tá lá